Eita, tem muita gente besta que não tem o que falar Eu já estou me cabulando Toda hora perguntando qual é o gosto de caçar Me deixe meu amigo, se dame vá se lascar Cuide da sua vida e deixe a minha para lá Que gosto eu não sei se tem, eu não vou comer, eu vou andar Agora uma coisa eu sei dizer É muito grande o prazer de ouvir um cachorro coar Cuida Ei, o tatuzeiro rei E peba gosta de batata, de morada e formigueira E na varida o verdadeiro bota mais de mil na mata O cachorro espinha-pata enfrenta se for valente Sendo pra trás ou pra frente, sendo pra cima ou de lado E todo cachorro acuado deixa o caçador contente Tchoo Eu morrendo eu ainda deixo a raça e pode me jogar na cova Coloque em cima um cruzeiro dando uma verdadeira prova Dos caçadores do sertão e pode aguar meu caixão com mis de mulher nova Tchoo Já bebi água de pote Fiz batoque e arapuca Matei formiga e motuca Criei galinha e capote Na mata lá sei garrote No campo fiz tijibão Na roça colhi feijão E no cuxo engordei suíno Eu também sou nordestino Do jeito que vocês são Tchoo E daí se eu gosto de caçar Não me importa a sua opinião Pois eu gosto das coisas do sertão E do que eu gosto eu nunca vou negar Tomar cana, açacar e ranchear E seguindo a sina do meu voo Caçar com um cachorro acuado Uns parceiros com um litro de pitu Que cachorro acuado com tatu É alegria pra todo caçador Tchoo Quando chove que fica verde o mato Cai equipe em segunda divisão Tem cachorro que puxa o freio de mão E a resenha no grupo é um barato Aparecem raposas alma e gato Em varedas correndo maratona Fulôzinha do mato vira dona E motor de cachorro falta gás Que tatu no inverno dribla mais Do que Messi e Neymar no Barcelona